Sabe aquelas dúvidas que a gente tem, mas não consegue solucionar? Foi pensando nisso que a partir de agora o jornal UAU Turuguai vem às ruas de Frederico Westphalen para ajudar você. Tá com dúvida? UAU responde. Você enxerga verde nesse ano? Rosa, é, rosa, é, rosa, é, rosa. Quais cores você enxerga nesse tempo? Claro, claro. A perna foi tão grande que a gente não jogou o fato de um especialista. A gente não jogou o fato de um especialista, mas a gente não jogou o fato de um especialista. E se você já tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários do nosso vídeo que nós vamos tentar solucioná-la pra você.